Eu acho o Carlos uma espécie de homem-aranha, sabe? É um cara que não vive uma vida pessoal muito cheia de coisas interessantes, talvez. A história do Carlos em si não fosse muito interessante, a história de vida dele. O que é interessante é ele ter uma vida com dificuldades ali, questões pessoais, mas que, ao mesmo tempo, é esse psicanalista super dotado, com um dom para ajudar as pessoas. Então, é essa mistura que eu acho que se faz interessante. Eu acho sempre o Carlos vulnerável. Eu penso sempre nele dessa maneira, porque eu acho bonito um personagem vulnerável e forte. Bom, adorei. A gente acabou de ver dois episódios desse começo dessa quarta temporada e a gente percebeu que é uma temporada focada bastante na paranoia, né? Eu queria que vocês puderem revelar dos episódios que a gente vai acompanhar, se vocês poderiam falar um pouco o que a gente pode esperar desses casos novos. Pode ser. Tem uma das personagens que acredita que está sendo perseguida o tempo inteiro, que o mundo é uma organização contra ela. Tem uma outra situação de uma personagem que sofre de hipocondria delirante. Vai me corrigindo, só falar besteira. E ela acredita que o que a persegue está dentro dela. Tem um outro caso que é o delírio de Truman, como no filme, o show de Truman, que é um cara que acredita que vive num set, que a vida toda dele está sendo filmada. E transmitida ao vivo. E transmitida ao vivo. Não só filmada. E aí, nos outros dois casos... Não, um é o ciúme, né? O ciúme, é. Que eles viram. E outra é a história da Malu, né? É. Que é, na verdade... Que é a perseguição à figura da mulher, né? Como uma paranoia. Pegando esse gancho da história da Malu, eu fiquei sabendo de um spoiler. Não sei se vocês podem falar, mas... Vocês, os personagens de vocês, vão ter um envolvimento romântico, né? Eles já tiveram na terceira temporada, né? E agora eles vão ficar, vão viver juntos, as coisas estão ainda... Como é que vai ser a evolução desse relacionamento? Essa grande, talvez uma grande diferença, assim, das quatro temporadas é quando você tem o Carlos convivendo com uma mulher, né? Tendo uma relação de casal com uma pessoa durante toda a temporada, né? Segundo o contardo, é uma relação... Como que é? Não é didática que ele falou que é? Como que é? Não é didática? Não, não é didática. Pedagógica. Pedagógica, isso. Pedagógica de casamento. Então, ou seja, eles convivem como um casal, mas preservam a solidão de cada um dentro dessa história, né? Então, Malu tem lá a história dela, tem os segredos dela e Carlos continua com os segredos dele e a solidão dele. E esses segredos de Malu, ao longo da temporada, ao longo dessas histórias, porque tem a história 2, a história 3, a história 4, e só na história 5 a gente vai contar a história da Malu. Então, ao longo dessas outras histórias, a gente vai ficando com esse mistério da Malu, que ninguém sabe, nem o próprio Carlos. E a gente vai descobrir a história toda na última história, né? Então, essa relação deles é uma coisa que permeia toda a temporada e é uma coisa nova, né? Nós vamos ver aí o Carlos casado com a Malu, que é uma moradora de rua, como é uma moradora de rua, né? Que sai da rua e vai morar num apartamento de alta classe, burguês, paulista. E como que é isso, né? Como que é isso para uma pessoa? Como é que é o Carlos lidar com isso? Como é que o personagem da Malu entrar para essa vida? E o que que resulta disso? Uma outra coisa também que é bem interessante é a história das amigas. Existe durante essa temporada uma relação das amigas, das mulheres, né? Que vai mostrar um pouco esse universo feminino fora do olhar do Carlos também, né? Elas se juntam, saem para dançar, para se divertir. E vivem situações onde serão discutidas muitas questões femininas, né? A gente sabe que o PSI é um resumo dos seus atendimentos, da sua vida profissional, esses casos que são abordados. E eu vendo como o público acha assim, tem muita coisa que a gente não entende, que para mim foi polêmico às vezes, mas você não está inserido naquele mundo. E leva o espectador a refletir mesmo, né? E eu queria saber se vocês acham que o PSI tem um papel importante nessa reflexão, como ele tem sido recebido, se vocês acreditam que fizeram as pessoas pensar com a série. Escuta, eu posso te dizer que o meu retorno é muito específico, mas o PSI é utilizado de maneira pirata e totalmente autorizado por mim, embora não tenha esse poder, em faculdade de psicologia em todo o território nacional e em vários outros países de língua espanhola. Então, sobretudo nos cursos de introdução, ou seja, quando você tem 400 jovens estudantes e quer lhe explicar, que nunca lera nada, quer lhe explicar o que é uma psicose. Eu sei, por exemplo, que o último episódio da terceira temporada foi usado macistamente nessa direção. E eu fico muito satisfeito com isso, porque acho que é a mesma coisa do que se começar a entender a partir de nada, porque um estudante de psicologia do primeiro ano sabe menos do que qualquer um que não tenha nunca lido nada, de fato, ele nunca leu nada. Então, é alguém que passou o vestibular da FUVEST e pronto, ou de outro vestibular. Então, que seja que o professor escolha isso, não é tanto porque ele concordaria com minhas teorias ou com o meu endereço teórico, às vezes o professor, ao contrário, não é nem sequer psicanalista, é comportamentalista ou psicólogo humanista, é existencial, tem tantos endereços diferentes em psicologia, mas tem alguma coisa no que a gente está mostrando, o drama individual daquela pessoa, no caso, a mulher, fazendo alusão a esse episódio... Não, não, fazendo alusão a esse episódio da terceira temporada, tem alguma coisa na maneira como a gente mostra aquilo que para o professor parece verídico, autêntico, e que vai funcionar, que vai fazer que os estudantes vão... Ah, caramba, existe. Estou falando de estudantes de primeiro ano de psicologia, ou seja, nunca fizeram um estágio, nunca entraram no hospital psiquiátrico, nunca lidaram com o paciente. Em termos de formato, o Psy está quatro temporadas, a gente pegou um período muito frutífero de experiências na TV, em todos os canais, de experiências brasileiras, só que é um formato muito, assim, ele é inovador e, ao mesmo tempo, ele é o docioso da HBO de produzir, né? Eu queria saber o que ele deixa, o que vocês acham que o Psy vai deixar de legado para as futuras produções do canal? Bem, legado, o tempo diz, né? A gente coloca a nossa mensagem na garrafinha de vidro e manda no mar, esperando que vá chegar, né? Eu acho que o que a série tem, que é muito importante, que é a nossa preocupação, justamente, de ser capaz de contar histórias que vão ser... Eu posso ser belha guarda, talvez, eu acredito que todo entretenimento tem que, de uma maneira, informar. Eu acho que parte, seja informar através da linguagem, informar através do tema, acho que as coisas são indissociáveis, eu não acho que forma e conteúdo são separados, eles estão intimamente conectados. Você pode virar um quadro pela temática do quadro, pela técnica do pintor, pode ser abstrata, concreta, surreal, ou seja, eu acho que a nossa série tem esse tipo de conexão. Então, o formato da série, a forma, a maneira de contar, cor, textura, ritmo, edição, ângulo de... Se é widescreen, se é mais fechado, isso tudo vem através da história e serve o conteúdo e tudo mais. E eu acho que talvez seja a série que mais experimentou com coisas, porque o formato permite isso, porque ela permite... Eu acho que, por mais que a gente queira dizer, assim, nenhuma outra série nossa chegou a tratar de tantos temas, a gente pode dizer 33 temas, ou 43 com agora as 10 histórias, mas são mais porque tem temas que se desdobram em outros temas e sub-temas. Alguns são pessoais, do próprio Carlo, de maneira muito pequena ou indireta, você acaba vendo também. Seja até a obsessão dele por chocolate, ou de ter um manequim ou dois em casa, ou de ter amigos muito particulares, eu acho que isso também informa. Então, sem querer dilatar muito a conversa, eu acho que tem a ver com a nossa preocupação, né? Tipo, o que é exatamente essa? E coincidiu perfeitamente com a do contardo, que eu quase chamei de Carlo agora. Brincadeira. E aí, porque é exatamente isso, eu acho que sim. Então, acho que sim, não é ter uma mensagem, a gente não quer fazer projeção, como ele disse, porque tem muitos endereços, tem muita maneira de você conseguir entender. Mas tem algo de real e concreto e genuíno na construção do personagem, do que é ser humano, do que é ser uma pessoa genuína, você não tem como não se conectar com isso. E essa é a parte mais importante. Encontramos temas muito difíceis até em temporadas anteriores, falamos sobre coisas bastante complicadas. E vamos falar agora também... Estado islâmico. É, exatamente. Exatamente. Intolerância, misoginia, homofobia, pedofilia. Pedofilia. Muitas filias e fobias bastante complicadas, mas sempre procurando entender. E, como eu disse, é um entretenimento que informa e que impacta emocionalmente, intelectualmente, ao mesmo tempo, isso é, digamos, o que reproduz a nossa experiência nesses 15 anos produzindo no Brasil e na América Latina. Ótimo. Muito obrigado.